Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 Mas eu não vou conseguir comprar todos, acho que vai dar uns R$ 6,00, R$ 7,00 por aí no máximo Mas vamos lá, cara, vamos que vamos Vamos para o primeiro, cara, vamos para o primeiro pack Vamos lá, putz, quero nem ver, deixa eu dar aquela voltinha aqui, né Deixa eu dar aquela voltinha Vamos esperar Posso abrir o olho? Posso abrir ou não posso? Estou com o olho aberto e eu estou virando Ah, não, cara, aí me ferra, né, mano Adler Esse carinha aqui, esse carinha deve valer uma grana Artista Não veio nada tão bom Eu vou mandar esse cara aqui para a lista de transferência, que deve valer uma graninha O Adler também, eu vou mandar ele para cá E o resto eu vou mandar para o clube para não ficar tão extenso aí o vídeo, né E vamos aqui para o nosso segundo pack Vamos lá, o Alaba, cara O Alaba não costuma vir muita coisa boa, né Mas vamos lá, deixa eu virar aqui Só esperar Pode abrir, galera Pode abrir o olho, galera Pode ou não Pode ou não, pode ou não, pode ou não, pode ou não, pode ou não Ah, mano, tá de sacanagem, velho Tá de sacanagem, cara Nenhuma coisa boa até agora, mano Dois packs já se foram Esse cara aqui deve valer também uma grana Vou mandar para lá Vou mandar tudo para o clube Depois a gente vê o que a gente faz aí, né Vamos lá, cara Vamos lá Terceiro pack Agora tem que vir, cara Agora eu vou olhar para baixo Olha para baixo, cara Vamos ver, cara Vamos ver O Bobuga é vegetal O Bobuga é vegetal Ah, não, cara Nada, mano A gente não tem sorte nenhuma, velho Porra, mano Mandar todas essas merdas para o clube Aca do céu aqui Sorte nenhuma, mano Sorte nenhuma, cara Vamos dar um update aqui nesse catálogo Que está foda, mano Vamos lá, cara Vamos lá, iguaín Vamos lá, cara Vamos lá Vou virar, vou virar, vou virar, vou virar Vamos lá, vamos lá Vou dar quick cell Vou dar quick cell, galera Não vou Vou Vou, não vou Vou, não vou Não vou, cara Vou dar quick cell Arbeloa, cara Meu Deus, mano Misericórdia, cara Nada bom até agora, mano Nada, nada, velho Tá difícil a coisa, hein, cara Tá difícil Vamos lá, Howard O último pack, cara O último pack E vamos lá, cara O último pack É a nossa única esperança aí De vir alguma coisa hoje, cara Vamos lá, cara Vou até para debaixo da mesa aqui, velho Nossa Tá aqui debaixo da mesa Vocês que estão vendo aí O que que veio Vamos ver, cara Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah, não, cara Nada, 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 velho Ô, sorte do caramba, hein, mano Porra, velho A gente tem uma sorte Que eu vou te contar, hein, velho Às vezes me surpreendo Com a nossa sorte É, vamos mandar tudo pro clube Não foi nada demais aí Hoje, né, cara Mas, enfim, né E eu tirei o Vidal ontem, cara Acho que foi ontem que eu tirei o Vidal E foi bem sorte mesmo Vamos abrir mais um pack de 7.500, então Pra ver se Pelo menos a gente vai ter a chance de tirar Qualquer merdinha Eu não vou abrir com esse Messi, cara Porque esse Messi não vem nada Não vou abrir, cara Vou esperar vir o Higuaín Ontem eu abri com o Higuaín E veio coisa boa Bom Ah, que demora pra vir, mano Vamos lá, cara Vamos lá Parece aí, Higuaín Tá escondendo por quê? Porra, Higuaín Cadê, mano? Sai daí, Messi Não quero você, não Não vem nada Só porque se é caro Você não me manda nada, cara Porra, velho Vai O que vier agora O vídeo te abre O que vier agora A gente abre Vai lá, Howard Vai lá, Howard Vou fechar o olho, cara Vai lá Último pack, galera Último pack, mano Vamos lá, cara Quero nem ver, mano Ah Tomar no cu, velho Cadê a sorte, mano? Cadê a sorte, velho? Será que eu não vou ter sorte nesse FIFA, não, mano? Você vai comprar Coins, só Não FIFA Points, mas Porra, cara Tá foda, hein, mano? Então, galera A gente não tirou nada aí Praticamente Espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo de pack opening Se gostaram, deixe seu like Mais favorito E lembrando aí A parceria de Coins aí Que o canal tem Vai estar o link aí Na descrição aí embaixo Passa lá As Coins são bem baratas mesmo Acho que 100k Tá o que? 30 reais Mais cupom de desconto Você vai ganhar 8% a mais de Coins Então Confira aí os links Na descrição Valeu Falou E Fui Tchau 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 Tchau